Hoje vamos fazer uma viagem ao passado e vamos ao período grico-romano, que é um período do qual eu gosto de ler, mas ainda não li muito. Verdade seja dita, li poucas coisas, mas vou sempre a tempo de ler, não há mais. Estava aqui a editar este vídeo e dei-me conta que me tinha esquecido de fazer uma espécie de introdução à seleção de livros que eu escolhi. Todos estes livros são de ficção. A pesquisa que eu fiz para chegar a estes livros, descobri vários livros que provavelmente tinham mais factos históricos, mas estes são aqueles que me interessam mais e daí a seleção ser um bocadinho mais para a ficção do que propriamente para coisas mais factuais. Muitas delas provavelmente também não são muito fidedignas, são especulativas, mas vocês já sabem que este é o tipo de livros que eu normalmente gosto mais. E um dos livros que eu vou falar já sobre ele foi um livro que me fez apaixonar por ler por este período, por esta época e que me vai fazer querer ler muitos outros livros. Em particular, percebo também bastante a perspetiva deste livro. É um livro que já li há muito, muito tempo e que continua a ser um favorito. É o Perságio do Fogo, da Marion Zimmer Bradley, em que a personagem principal é a Cassandra e nós vamos conhecer a Guerra de Troia pelos olhos dela. Mas existem muitos outros livros, muitas outras perspetivas. Claro que podemos falar sempre em clássicos como a Elidia, a Eneida e a Odisseia. Eventualmente irei chegar a eles. Neste momento ando-me a decidir se vou querer ler em português ou em inglês. Mas no caso da Odisseia, eu estou de olho numa edição que foi pela primeira vez introduzida por uma mulher e eu estou interessada em ler essa perspetiva. O Perságio do Fogo tinha a impressão que é o único livro que eu tenho em formato físico e agora vou-vos passar a falar dos outros livros. Um livro que muita gente tem andado a ler, Song of Aquiles e o Circe, da Madeleine Miller. Eu da Madeleine Miller li um conto e eu gostei bastante da escrita, gostei bastante da maneira como ela está a reescrever algumas histórias clássicas e tenho muita curiosidade em particular com o Circe. Eventualmente quero chegar à canção da Kills que existe em português. Também um livro que foi recentemente publicado em português, o The Silence of the Girls, da Pat Barker. Pat Barker, sim. É também uma reinterpretação de uma história clássica, mas pela perspetiva das personagens femininas, que é sempre algo bastante interessante. Isso é algo que o Perságio do Fogo me ensinou, é que essa é uma maneira muito interessante de ler uma história. Ou uma história. Um outro livro com uma perspetiva diferente e que já me foi remandado há muitos, muitos anos é As Memórias de Adriane, de Marie Curie e de Ursenaar. É um bocadinho diferente destes que eu tive a mencionar até agora, mas não deixa de ser um livro com uma perspetiva interessante. Eu ainda não li esse livro, tenho um nas minhas estantes há muito, muito tempo. Tenho que o tirar das estantes e ler. Quando? Não sei. Mas deveria ser uma das minhas próximas leituras. Em termos de banda desenhada, podemos sempre ler Asterix e Obelix, do Uderzu e Igoshini, que são... Uma versão mais fácil, talvez, fácil ou não, de conhecer um pouco mais sobre o Império Romano. Não quer dizer que lá está. A veracidade não é aquilo que eu estou à procura nestes livros, mas eu li vários. Aliás, eu vou sucessivo estar em... próximo da praia, ou grandes almeceradas, em casa dos primos meus, e estar a ler Looky Look ou Asterix. Portanto, boas memórias. Numa versão mais bélica temos o 300 do Frank Miller. Também existe uma adaptação para cinema, mas... Acho que a adaptação até é assim, assim. As duas adaptações, eu acho que eu tenho mais do que uma. Mas Frank Miller, vocês têm que ler o livro. Aquele momento de dúvida se eu já li o 300 ou não. Acho que não. Devia tratar disso. Um autor que eu gosto... Um autor de fantasia que eu gosto bastante. Tem duas duologias que se passam nesta época. Um que se chama Troy, do David Camel. É uma duologia. Eu não, por acaso, não apontei o nome dos dois livros. Porquê, Ana Mafalda? Porquê? Não sei. E depois uma outra que tem o Lion of Macedon e Dark Prince. Não sei grande coisa, mas... Aqui, este é uma série de fantasia que eu estou a ler do David Camel. Gosto bastante da escrita do autor. É um autor que eu já sigo... Sim, sigo o trabalho dele há bastante tempo. O senhor já morreu, mas... Não quer dizer que eu não posso seguir o trabalho dele na mesma. E estes são os que eu tenho ali baixo de olho. Provavelmente são bélicos. As personagens principais são guerreiros. E pouco mais. Eu pouco mais sei. Não são muitos livros deste período greco-romano. Existem muitos. Aliás, quando estava a pesquisar livros sobre esta época, encontrei muitos, 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 centenas de livros. Alguns, se calhar, mais interessantes do que outros. Também depende do período que vocês gostem mais ou que vos chamo mais a atenção. E o tipo de história que vocês queiram. Um dos livros que eu queria também mencionar, que se passa um bocadinho nesta... mais no período romano do que greco-romano, e que eu gosto, é alguns dos livros da série da Ablon, da Mary and Zimmer Bradley. Porque nesses livros nós vemos um pouco do que é que é a ocupação romana em Inglaterra, e quais as consequências que isso tem, e quais são as mudanças que acontecem nas pessoas. Tem mesmo o próprio... As Brumas de Avalon já tem um pouco disso, ao longo do livro e mais para o final do livro. Vemos... Não, isso é a ocupação crista. Mas existe um mais... Existe um que faz parte da série que tem a ocupação romana. É isso. Agora estou a fazer confusão entre as duas coisas. Mas foi a ocupação romana que trouxe os cristãos. Estou a ter um momento de... Conflito de pensamentos. Portanto, As Brumas de Avalon poderá ser interessante, apesar de não ser propriamente os costumes greco-romanos, gregos e romanos que estejam mais em evidência, mas acaba por haver uma ligação entre as duas coisas, entre os celtas e os greco-romanos e o cristianismo. E provavelmente existem mais livros com essa perspectiva. Existe também um livro que eu quero mencionar, que eu ainda não li, mas tenho alguma curiosidade, que é o Viriato, do João Aguiar, que é um livro em que nós vemos as invasões... Sim, as invasões romanas em território lusitano. É um livro que tem alguma curiosidade. Eu gosto da escrita do João Aguiar, mas ainda não li o suficiente do autor. Também é daqueles que devia tratar. Não é por falta ter liado alguns livros nestantes dos meus pais, mas é uma questão de experimentar. Conhecem outros livros, sejam de BD ou não, que se passem no período greco-romano ou que tenham alguma referência a gregos e romanos. A Guerra de Troia, por exemplo, que gostassem de ler ou que me recomendassem, digam-me nos comentários. Por hoje fica por aqui esta viagem ao passado, ao período greco-romano. No próximo vídeo iremos dar um salto temporal bastante grande e vamos visitar a época vitoriana. até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.